Facilitar o ambiente de negócios é uma das saídas para dar mais competitividade ao Brasil no comércio exterior. É o que defendeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em seminário realizado em São Paulo nesta terça-feira. Marcos Pereira acaba de voltar de uma série de viagens internacionais e disse que os investidores estrangeiros já mostram mais confiança com a retomada da economia brasileira. Eles estão vendo as medidas que o Brasil está tomando, essa medida que vai limitar os gastos públicos é muito elogiada, é muito bem-vinda, todos avaliam com bons olhos e estão ainda analisando a política interna, o cenário interno para voltar a investir. Para isso, o governo quer facilitar as transações com mercados internacionais. O Portal Único do Comércio Exterior é um exemplo. Começa a funcionar até o fim do ano no módulo de exportação pelo modal aéreo. A ferramenta vai eliminar a papelada e reduzir o prazo médio dos processos de exportação de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Estimativas da Fundação Getúlio Vargas apontam que o sistema informatizado vai gerar uma economia de 23 milhões de dólares por ano. Outra medida de incentivo às exportações é a aprovação da PEC 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Sem dúvida nenhuma, mostra uma disposição e uma realidade de controle fiscal que é essencial para a estabilidade da economia. Isso melhora a expectativa e permite você ter políticas de financiamento, de câmbio, de juros, etc., mais consistentes com o crescimento econômico. Tudo que é produzido no Brasil é impactado pela questão macroeconômica do país. Se você melhora as condições macroeconômicas do país, você vai melhorar a condição da produção. Ao melhorar a condição da produção, você está entrando na capacidade de exportar. Não é por outra razão que o ministro fez referência às grandes mudanças macroeconômicas, como sendo fundamentais para adquirir maior competitividade na produção no Brasil e, portanto, maior capacidade de exportação para o exterior. O acordo do Mercosul com a União Europeia deve sair em 2018, principalmente porque França e Alemanha têm eleições nos próximos meses. O governo brasileiro trabalha para concretizar a parceria que deve aumentar a presença do bloco latino-americano no comércio internacional. Nós vamos continuar persistindo, persuadindo e mostrando que é vantajoso para ambos os lados.